Música Meses depois de entrar em produção e começar a ser vendido na China como o elétrico Renault City KZE O nosso conhecido Kwid foi apresentado na Europa com o nome de Springer Música É o primeiro carro elétrico da Dacia que estará à venda a partir do ano que vem O subcompacto aparece como um visual bem aventureiro Chamando a atenção por seus faróis triplos de LED fixados no para-choque A parte superior da frente, bem como luzes diurnas e repetidores de direção em LED Num conjunto integrado à grade estilizada da Dacia Focado em ser um crossover, o Springer elétrico vem com para-choque robusto Dotado de protetor central em cinza Saias e rodas em detalhes laterais personalizados chamam a atenção Retrovisores, molduras frontais e outras partes são pintadas de laranja Destacando também esses detalhes Na traseira, as lanternas em LED possuem elementos visuais em 3D O para-choque do Springer também é reforçado com proteção adicional Enquanto as rodas grandes são estilizadas para o showcar Na nova roupagem para a marca romena pertencente ao grupo Renault O pequeno carro fabricado no Paraná desde 2017 e líder de venda da marca no Brasil A Dacia indica como pretende vender seu elétrico na Europa Atuando no segmento abaixo do sandeiro, mas com um preço acima Visto que o custo maior das baterias não tem como ser absorvido Ideal para o uso urbano, como também proposto pela Romênia O Springer chegará com boa autonomia Estimado em 200 km no ciclo WLTP Baixa para os padrões atuais da maioria dos elétricos Já na China, o KZE tem 250 km no ciclo NLDC Que não é mais usado na Europa Com 3,73 m de comprimento, o Dacia Springer tem 45 cv de potência E 12,1 kgfm suficientes para dar um desempenho para um dia a dia nos grandes centros O Springer é carregado por meio de tomada localizada no paralama dianteiro direito E tem apenas 4 assentos A Dacia declara que o objetivo é atender com o Springer especialmente os serviços de locação e compartilhamento Além de particulares Na China, onde foram vendidas 2.700 unidades O CIT KZE custa ao redor de 8 mil dólares Valor que não deve ser muito diferente para os europeus O CIT KZE custa ao redor de 8 mil dólares